E após o jogo eu conversei com o técnico do vaqueiro Belchior, o Eduardo Ribeiro, e ele fala agora no Cidade Verde Esporte. Jogo difícil, uma final de campeonato, né, já sabia que o jogo ia ser duro, como o próximo jogo também vai ser um jogo duro, é definido em detalhes, aquele que errar menos sai vitorioso e a gente saindo com a vantagem, tem nada a ganhar, tá longe de ganhar alguma coisa ainda, temos que manter a cabeça boa, fazer uma semana inteira de trabalho bom, saudável, tranquilo, e preparar da melhor forma possível para o jogo da volta. Eu tava aqui fora, ia olhando lá pra dentro, quem mais falava era você, quem mais jasticulava era você, quem mais gritava era você ali dentro, só entre vocês, né? Dá pra soltar alguma coisa aqui? O que você falou lá, hein, Eduardo? Não, acho que eu falei pra eles, nós não gramos nada, né, que temos que ter uma semana boa de descanso, hidratar bem, qualquer esforço necessário vale a pena, né, pra uma final de campeonato, todo mundo queria estar nesse lugar, nesse momento em que nós estamos, pedir pra eles terem a consciência, terem a tranquilidade, descansar bem, porque o próximo jogo vai ser bem mais difícil que esse. Foi só isso que tu falou, rapaz? Outras coisas mais, mas deixa em roda. E aí tem a recuperação dos outros atletas que vão voltar, né? Verdade, né, a gente tem um reforço dos jogadores suspensos, né, que voltam aí pra nos ajudar, né, a gente espera contar com outros jogadores que estavam lesionados. Valeu, Eduardo Ribeiro! E do lado tricolor, eu conversei com o lateral direito, Nininho, ele que sempre tem boa participação nos jogos do River Atlético Clube, e ele comenta essa partida de ontem. Segundo jogo agora lá em Teresina. É, agora é descansar, né, fizemos um bom jogo aqui, tivemos chance pra fazer o gol, só que não concluímos, e eles vieram numa bola parada, fizeram a zero, mas não tem nada definido, a gente vai pra lá e pode ter certeza que a gente vai dar de tudo aí pra sair com o título. O que é que faltou acertar no River nesse jogo de hoje? A gente faltou, pecou um pouco na finalização, tava chegando muito no primeiro tempo e não tava conseguindo concluir bem. E agora é concentrar, descansar, porque a gente não fez de certo nesse jogo, pra no próximo jogo a gente poder acertar e sair com o título. Se fosse pra jogar Lindolfo ou Albertão, você especialmente escolheria o que? Vai com o Adrien também, que prefere o Albertão? Não, a gente decidiu o grupo todo, que... O grupo fechou no Albertão? O grupo fechou no Albertão, até porque é um campo maior que dá mais pra gente manter o ritmo de jogo da gente, fazer a bola correr, e é isso que a gente espera lá no próximo sábado, que fazer um grande jogo, se Deus quiser, com a vitória e com o título.